Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô com mais um vídeo canal no canal da... Sara Pequena Sara Pequena Oi, Vitória, hashtag Vitória Pequena não Ou é Sara Pequena Sara Pequena Hoje a gente vai mostrar como que cuida das bebês Quando você estiver grávida, isso você vai saber Porque a gente sabe como é que cuida Primeiramente, né, a gente tem que banhar elas A gente vai fazer exemplos Vem, Sara, vem pra cá pra gente mostrar Tipo, finge que aqui é uma banheira Deixa aqui, Sara A gente vai ter que pegar Gente, primeiro a gente tem que... Não, tem que botar uma banheira, banhar eles Né, Sara Espera aí, deixa eu falar só uma coisa aqui Gente Deixa eu falar só uma coisa aqui, pera aí Gente, a gente primeiro tem que... É lavar cadelas Quando elas acordarem Não, assim não, pera Aí depois quando... A gente tem que ver se ela tá... Se ela tá cagada, se ela mijou Aí a gente troca Gente, bora assim Primeiro a Sarinha vai falar como que cuida de uma bebê E depois vai ser eu Então lá no comentário, no final do vídeo Você pega e coloca Se você achou as opções da Sarinha melhor Ou se achou as opções da minha melhor Então vai e começa a Sarinha Primeiro a gente tem que banhar elas A gente tem que dar mama pra elas Não pode ser na mamadeira, tem que ser no peito Ah, antes de falar Elas não podem chupar chupete Senão a boca delas vai ficar cheia de coracinho Já sei disso porque minha mulher teve a minha irmã E eu vi que minha mãe deu chupete pra ela E a boca da minha irmã ficou cheia de coracinho Aí Depois A gente tem que A gente não pode passar batom nela de jeito nenhum A gente não pode A gente tem que comprar aqueles lencinhos bem suave Pra passar no arezinho dela Aí Última passo Última repassa A gente tem que depois Só pincar o cabelinho delas Cadê? O cabelinho delas Aí Depois A gente tem que fazer Quando for o aniversário dela Não Quando ela nascer A gente tem que fazer Já A gente tem que fazer logo o aniversário dela Porque quando um bebê nasce Tem que comemorar Com Um bolo de Morango Um chá de bebê Né E tem que Comprar berço Não pode dormir com a mãe Também A gente tem que É Dar mamadeira E a gente tem que ver Que Se tá quente Ou gelada Pausar Não Então Então gente Agora é eu que vou mostrar pra vocês Vou pôr a câmera bem aqui Quando a gente tem um bebê Claro né A primeira fase Que a gente tem que fazer com ele É banhar Gente O bebê Se nascido A gente tem que banhar De uma forma Que não é banhar Igual o bebê normal Que já tá grandão Que já tá pelo menos Com um ano Com meses A gente tem que banhar assim A gente Eu já vi Minha irmã A gente põe a mão Bem aqui E põe o bebê assim E a gente Aqui é a banheira Porque você tem que pôr uma banheira Pra o bebê banhar né E você vai pegando água assim E molhando ela assim Molhando a cabeça Com a mão E você O sabonete dele É um sabão leve Que não pode ardir Tem também O shampoozinho do neném Que ele não arde Que é do sabão